Cabo Verde participa da debate sobre o processo de implementação das autarquias locais em Angola. O vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, que esteve a representar o país, defende um poder local total com o intuito de servir as pessoas nos diferentes sectores. Com o poder local capacitado, com recursos, com meios, com instrumentos para servir os cidadãos na proximidade e na sua localidade e para potenciar tudo aquilo que as ilhas e as localidades podem representar para os nossos países. Conforme lava o Correia nesta transferência de competências, é necessário também desenvolver um quadro de confiança com o poder local democrático. Se as nossas lideranças no nosso país não criarem um quadro de confiança, dificilmente podemos chegar lá. Mesmo que criemos leis, procedimentos de arraigas, ninguém vai cumprir. Tem a ver confiança entre os atores, mas que todos prestem contas. Prestem contas perante o Tribunal de Contas, perante o Tribunal de Finanças. A presença do vice-primeiro-ministro em Angola também deve-se à assinatura de um acordo para evitar a dupla tributação. Acordo este que irá facilitar toda a tramitação de investimentos entre os dois países, com um quadro fiscal favorável às empresas e investidores, aponta o ministro das Finanças.